Eu gostaria de saber qual foi o gênio que inventou um banco colado na mesa. Vou contar o que aconteceu em uma viagem para o Espírito Santo. Eu, minha irmã, cunhado, marido e filho, animadíssimos, partimos para a Praia de Piuma. O dia estava lindo, tudo perfeito, mas logo deu fome e nos dirigimos para a fatídica mesa. Eu, a margulosa, sentei no meio. Sem miseria, pedimos um pratinho assim de camarão VG, com aipim. Todos estavam de pé e eu sentada no meio do banco. Aí o cara trouxe o prato. Parecia delicioso. Prontamente eu falei, galera, vamos tirar uma foto. A galera, bora! Aí o que aconteceu? Eu arrastei meu bumbum para o lado para a galera sentar. Quando eu arrastei, a mesa virou como uma gancorra. Os camarões voaram, todos para o chão, mergulharam na areia. É, aconteceu. Voltamos para casa com fome. E aí E aí E aí E aí E aí